Então vamos ao texto bíblico, Marcos capítulo 8, versículo 34 a 38, a palavra de Deus diz assim. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com seus santos anjos. Jesus chama os seus discípulos. Cerca de 120 pessoas estavam ao seu redor e ele faz uma afirmação muito séria, desafiadora até. Ele chama o pessoal para uma conversa particular e diz assim, olha, eu estou vendo uma multidão, eu percebo as pessoas me seguindo, eu vejo que as pessoas estão interessadas em algo, mas será que realmente elas estão interessadas em serem meus imitadores, meus discípulos? Dentro da tradição judaica, o discípulo era conhecido como talmidim, um aprendiz, diz, alguém que aprendia com o mestre, o mestre convidava essa pessoa e dedicava a sua vida, os seus ensinos, o seu conhecimento, passava para o seu discípulo, para o seu talmidim, aquilo que ele tinha adquirido durante toda a sua história, toda a sua vida. Mas o ensino de Jesus é diferente, tem experiência, tem interpretação das escrituras, mas tem milagre, tem experiência pessoal. Mas ele dá algumas dicas aqui. A dica que ele começa a dar nos primeiros versículos do que é ser um discípulo de Jesus é surpreendente. Veja comigo o versículo 34 de novo, ele diz, então ele chamou a multidão, essas pessoas que estavam mais próximas e aquelas que estavam um pouco mais distantes e diz, se alguém quiser acompanhar-me, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo de Jesus, então, é renunciar a si mesmo. Opa! Como assim? Renunciar a si mesmo é negar a si mesmo. Significa abrir mão de seus desejos, desejos que ofendem a Deus. Negar a si mesmo significa quebrar todo o orgulho que te impede de viver no centro da vontade de Deus. Negar a si mesmo significa reconhecer que errou, que pecou contra alguém ou contra Deus. Negar a si mesmo é olhar para as circunstâncias da vida e saber que aquilo tem a ver com você. Que é a sua responsabilidade, mesmo quando às vezes o problema não é seu, aparentemente. Negar a si mesmo é negar os seus desejos, as suas vontades, as suas inclinações e se encher de Jesus. E um dia quem sabe viveu o que Paulo disse na sua essência. Não mais eu, a Dona Irã, vivo. Mas Cristo vive em mim e o meu comportamento e a vida que eu vivo, as palavras que saem dos meus lábios, o jeito que eu olho para as pessoas. Tudo reflete Jesus que está em mim, que se entregou a si mesmo por minha causa. Negar a si mesmo então é se esvaziar de si, é diminuir para que o Senhor cresça. É diminuir para que o Senhor cresça. Mas tem outro conselho, tome a sua cruz. Tomar a sua cruz é aceitar a vida que tem, sem olhar para a vida dos outros. Você não tem ideia da carga que as pessoas que aparentemente estão vivendo super bem, estão carregando. Cada um de nós carrega uma cruz com um peso específico. E essa cruz promove, causa uma dor muito pessoal e destrutiva. Então, pegue a sua cruz, carregue a sua cruz. E saiba que todos nós passamos por essas etapas de aperfeiçoamento. Para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, também precisamos carregar a nossa cruz. como Ele, o Mestre, carregou. E a cruz, às vezes, vai se revelar de formas tão diferentes. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa maneira de ser. Que, às vezes, é uma luta constante. Puxa, eu não quero beber, mas eu continuo bebendo. Eu não quero me drogar, mas eu continuo me drogando. Eu não quero adulterar, mas eu continuo adulterando. Eu não quero mentir, mas eu vivo mentindo. E aí, você vive nessa luta constante para ser mais parecido com o Senhor. Que cruz pesada é a sua. Mas que cruz pesada é a minha. Porque cruz é algo particular. Cada um carrega a sua. Mas, ao mesmo tempo, olha para a do outro e pede a Deus que tenha misericórdia pelo outro. Porque a cruz do outro parece muito mais pesada do que a sua. Seguir. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus significa aprender dele. Literalmente, não tem outra palavra. É ser imitador de Jesus. Ser parecido com ele. Viver de acordo com a sua vontade. Refletir seu amor a outros. Tornar-se um transformador deste mundo. Seguir a Jesus é ser exatamente o que o mestre pede para que você se torne. É um imitador de Cristo. A palavra cristão significa um pequeno Cristo. Então, se você se diz cristão, você reflete um pouquinho de Cristo em você. Você é um pequeno Cristo, andando por aí, refletindo o amor, a compaixão, a misericórdia, o cuidado por outras pessoas. Então, se ser discípulo de Jesus é tudo isso, eu preciso que você se pergunte, ou nós, precisamos fazer uma pergunta bem propícia para o momento. Ao olhar para essas verdades, ao olhar para essas atitudes esperadas de um discípulo, você pode dizer que você é um discípulo de Jesus ou que você é apenas mais um na multidão? Você é um discípulo de Jesus que reflete o que Jesus faria se estivesse no seu lugar agora? Agora, ou lá em casa, quando você está sozinho, ou você tem sido mais um na multidão, porque é muito gostoso participar de um culto como esse, para cima, alegre, com músicas envolventes, com situações que promovem a minha autoestima, que está lá embaixo, de repente alguém fala uma palavra, ou ministra um louvor, ou uma palavra numa pregação que deixa a minha autoestima lá em cima. Eu sou apenas mais um na multidão. Mas o chamado do Senhor é para que você se torne um discípulo, não mais um na multidão. Porque vem a segunda lição. Versículos 36 e 37 nós lemos, Por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? Ser um discípulo de Jesus é estar vivendo na coisa certa, focado na coisa certa. As inclinações do nosso coração nos impulsionarão a realização. Eu quero me realizar. Eu quero ser um bom pastor, eu quero ser um bom pregador, eu quero influenciar a vida de pessoas positivamente, eu quero. Eu me planejo para isso, eu estudo para isso, eu faço, eu invisto tempo nisso. Mas qual é a motivação principal do meu coração? Glorificar o nome de Deus? Ou de alguma forma conseguir um destaque? De alguma forma ser reconhecido? De alguma forma mudar a visão que as pessoas têm de mim? Me autoafirmar com as coisas que eu faço? O discípulo de Jesus está focado na coisa certa. E a coisa certa é o reino de Deus. O discípulo de Jesus está focado na coisa certa. E a coisa certa são as coisas de Deus, não as nossas coisas. Então não tem valor ser a pessoa mais realizada do mundo, mais vazia por dentro. Não tem valor você ser cercado pelos holofotes da vida, do mundo, e ser vazio de paz por dentro. Não tem valor algum você ser cercado pelos aplausos das pessoas, pelas afirmações, pelos elogios. E dentro de você, você sabe quem realmente você é. Mais um na multidão. Nenhuma das moedas do mundo, seja ela de muito ou pouco valor, pode comprar a paz de uma alma em guerra. Nenhum dos argumentos do planeta, mesmo que seja feito pelo homem mais inteligente que já existiu, pode convencer Deus de algum erro que ele cometeu, porque ele não cometeu nenhum. Você tem feito as coisas do jeito de Deus ou do seu próprio jeito? Você está focado nas coisas do mundo ou nas coisas do reino de Deus? Você tem buscado realização em Deus ou realização em você mesmo? Você tem olhado para o céu ou para as coisas ao redor? Você tem priorizado o quê? Quando você acorda, a sua mão vai direto na Bíblia ou vai direto no seu celular? A primeira conversa que você tem são com seus amigos no WhatsApp ou são com Deus? Ou é com Deus? A primeira reflexão que você faz é quando você vai escrever alguma coisa no Facebook ou no Twitter? Ou quando você olha para a Bíblia e permite que Deus fale com você de maneira profunda? Quem você está seguindo? Quem influencia a sua vida? Você tem sido um discípulo de Jesus? A terceira e última lição está lá no versículo 38, que diz assim Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora O filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos Ser um discípulo de Jesus é ser um representante de Jesus corajoso, intrépido, cheio de coragem nesse mundo Representá-lo bem Porque em um mundo mergulhado no mar da corrupção Como deve ser a postura do discípulo de Jesus? Amedrontada, envergonhada Não Corajosa Ousada Nós precisamos representá-lo com força Com dedicação Amor Responsabilidade Porque nós fomos escolhidos para representá-lo Deus te escolheu para representá-lo Você é representante de Deus lá na faculdade Você é representante de Deus lá no trabalho Você é representante de Deus lá na sua casa Você é representante de Deus que foi escolhido por Deus para fazer a diferença nesse mundo Não podemos negociar nossos valores quando tentamos Quando somos tentados Por algo que nos satisfaz Que alegra o nosso coração Que aguça as nossas inclinações Sejam elas sexuais Sejam elas financeiras Sejam elas morais Sejam elas teológicas Sejam elas teológicas O discípulo de Jesus Precisa entender Que é um representante de Jesus Não é alguém que se envergonha de Jesus De representá-lo E não é alguém que tem vergonha de tudo que cerca a sua vida cristã Tipo o crente 007 Ninguém sabe que ele é crente Está ali investigando o ambiente de trabalho A faculdade As amizades Por que ninguém sabe? Porque ele é exatamente igual a qualquer outra pessoa Que não segue Jesus Que não imita Jesus Fala palavrões As brincadeiras são todas maldosas As escolhas que são feitas São para o seu bel prazer Para a sua satisfação Não assume o seu papel O seu privilégio no mundo De representante De todas as coisas O dono de todas as coisas Representar o dono de todas as coisas Não podemos renunciar Nosso mestre Em meio às lutas diversas Do dia a dia da vida Não podemos ter vergonha Ou medo de assumir o nosso papel Mas precisamos Transformar esse mundo Pela renovação da nossa mente Promovido Por Cristo Jesus em nós Você tem Se mantido firme Nos passos De Jesus Como um discípulo fiel Ou a primeira oportunidade Que você tem Você o vende Por 30 moedas De prata Como Judas o fez Você tem sido Representante Corajoso De Jesus Nesse mundo Ou tem vergonha Tem medo De representá-lo De se expor Imagina o que as pessoas Vão dizer Se descobrirem Que eu estou imitando Jesus Vão dizer Que eu sou Um antiquado Que eu tenho Ideias Antigas Passadas Que eu sou Uma pessoa Fechada Numa caixinha Que um pastor Fez uma lavagem cerebral Na minha cabeça Para eu dar O meu dinheiro Para ele O que as pessoas Vão pensar de mim E aí nós nos escondemos E aí nós não Desfrutamos Do privilégio De representar O rei dos reis O senhor Dos senhores Então ser discípulo De Jesus É renunciar A si mesmo Ser discípulo De Jesus É estar focado No reino de Deus A coisa certa Ser discípulo De Jesus É representá-lo Corajosamente Nesse mundo Então nós vamos orar Agora Pedindo para que Deus nos ajude A ser Um discípulo De Jesus Não mais um Na multidão Mas um discípulo Que faz a diferença Então se você Cansou de ser Mais um Na multidão Se você não Quer ser Mais um Na multidão Eu vou pedir Para vocês Colocar de pé Onde você está E nós vamos orar Juntos hoje Pedindo para que Deus nos ajude Senhor Jesus Muito obrigado A tua palavra Que é viva Que é eficaz Que vem ao nosso encontro Ao nosso coração Transformando A nossa história Transformando A nossa vida Em misericórdia De nós Porque as vezes Nós nos comportamos Como uma multidão Nós Contemplamos O milagre Nós ouvimos A tua voz Nós somos Nós somos Mais um Na multidão Por isso Deus tem misericórdia De nós E nos ajuda A viver Como discípulos Teus Imitadores De um mestre Excelente Que nos conhece Mesmo antes De nós Nascermos O Senhor O Senhor já Nos conhecia O Senhor já Tinha um plano Maravilhoso Extraordinário Para cada um De nós Então nos ajuda Ajuda cada um A se encaixar Perfeitamente Nesse plano Vivendo para a tua vontade Para o teu querer Que o nosso foco Que a nossa visão Que o nosso ser Esteja no lugar certo Que o nosso foco Que o nosso ser Que a nossa visão Que o nosso esforço Que a nossa dedicação Que o nosso coração Esteja no lugar certo O reino de Deus Para que sejamos Representantes do Senhor Ousados Corajosos Cheios Do Senhor Por isso Deus Pai Em nome de Jesus Tem misericórdia De nós E derrama Sobre nós O teu Espírito Santo Derrama Sobre nós O teu Espírito Santo Para sermos ousados Nos momentos De luta Nos momentos Que a vergonha Começar a surgir Nos nossos senos Dominando Nos afastando Daquilo que é o teu propósito Que o medo E as vezes até as desculpas Como a falta de preparo Eu não posso Porque eu não sou preparado Que tudo isso Desapareça E que o nome do Senhor Seja exaltado Através do nosso ser Ó Deus Ó Deus Ó Deus Derrama sobre nós Esse tipo de unção Para que sejamos Servos Que alegram O teu coração Imitadores do Senhor Que podem dizer Como Paulo Um dia disse Não mais eu Mas Cristo Vive em mim Ó Deus Então Viva em nós Viva em nós Viva em nós De todo Com toda A tua plenitude Para que desfrutemos Da tua boa Perfeita E agradável Vontade Em nome de Jesus Amém E amém Amém